Comentando alguns looks do Met Gala 2023. Hoje eu trouxe os preferidos, os que eu não gostei muito. Vem conferir! Um dos meus preferidos, não tem como, é da Gisele Bintian. Primeiro, porque ela é brasileira. E segundo, que ela já usou esse vestido em 2007. Ficou muito lindo. A Anne Hathaway também, que ela recriou. É a versão de 1994, da Elizabeth Hurley. Que é o vestido de alfinetes da Versace. Ficou muito sofisticado. A Anna, por ser dona da festa, eu esperava bem mais. Inclusive, esse look parece do ano passado, retrasado. Não sei, looks que ela usa no dia a dia. Não gostei muito. Já a Florence Pug, eu achei incrível. Que ela raspou a cabeça pro evento e usou esse acessório. E tanto ela, como a Musa Anitta usaram a referência do P&B. Que é uma marca registrada do Carla Gerfeld. O vestido da Anitta é Marc Jacobs, eu achei bem sofisticado. Já a Rihanna também, não sei. Ela sempre marca o evento, segura o evento sozinha. Porém, eu esperava mais, assim, algo mais icônico. E eu acho que ela também deixou a desejar no penteado. Não sei, o que vocês acharam? Agora, quem eu gostei muito também é da Dua Lipa. Que também é um vestido vintage, que não é uma coleção atual. E esse colar que deve valer meu rim. Da Kim, como muitos outros, fez referência às pérolas. Que é clássico da Chanel. Eu gostei bastante, achei bem elegante. E marcou, favoreceu bem o corpo dela. E o penteado também, como sempre, ela capricha. Outro que eu gostei muito é da Viola Davis. Que ficou bem elegante. Porém, dizem que ela fez uma crítica ao Carl. Porque ele odiava a Rose e ela fez como protesto. Já a Margot Robbie usa muito Chanel. Porém, sempre mais clássica. E dessa vez, ela foi mais sensual. Eu gostei bastante. A Kylie, eu achei que o vermelho valorizou muito ela. Ficou bem bonito. Inclusive, o vestido eu achei aquele sensual, elegante. Já a Lily Collins, eu também esperava mais. Não sei se eu gostei muito. Parece que é um look feito na faculdade. Também esperava bem mais. Mas o Jared Leto, não tem nem o que comentar, né? Foi um look divertido, que fez referência à gatinha do Karl Garfeld. A Penelope Cruz, que também usa muito Chanel. Eu gostei. Também é um vestido vintage. Porém, eu achei que a cauda podia ser um pouco mais comprida. Já da jaquete, ficou bonito. Mas não sei opinar muito bem. Até porque achei estranho ela ficar dando entrevista, miando. Mas vamos lá. A Liz, eu sempre gosto muito das referências dela. Inclusive, ela usou as luvas que ele usava. Porém, eu achei que o acabamento das peças também deixou a desejar um pouco. A Jéssica Chastain, eu sou até um pouco puxa-saco. Porque eu sou fã dela. Inclusive, adorei ela loira, porque quero que ela continue. Gostei muito do look. Inclusive, ela foi de óculos, fazendo referência a ele. Um que eu gostei muito também foi da Salma Hay. Que achei que essa cor valorizou bem ela. Mesmo não tendo entendido todas as referências. Agora me conta, qual você gostou e não gostou? Eu gostei muito do look. Eu gostei muito do look. Obrigado.